Ser estrela numa apresentação na Disney é o sonho de muitos artistas. E pra 20 bailarinas aqui de Curitiba, esse sonho vai se tornar realidade no mês que vem já. Elas têm idades entre 7 e 20 anos e foram aprovadas num projeto da Disney que seleciona dançarinos do mundo todo. Mas pra conseguir isso, teve muita dedicação. Nos movimentos iniciais, elas aquecem e alongam. Que bonito que passou esse. Grande K. Eu achei que fosse espacato. É o nome que ganha na ginástica. Mas jazz não é a única modalidade por aqui. 7, 8 e... O tema desta dança é uma viagem. As meninas dominam muito bem a coreografia, sempre com um sorriso no rosto. As professoras sempre fazem pra gente, falam pra gente sempre transmitir uma energia pro público. E sempre tá sorrindo. E essa viagem é muito mais real do que você imagina. 20 alunas da escola vão mesmo fazer as malas pra vivenciar a experiência de ser um artista da Disney, lá onde fica o parque mais famoso do mundo. Pois é, gente, e o projeto permite que bailarinos de outros países conheçam a magia de fazer os eventos e shows da Disney. Além, além, claro, de ter aulas também com os professores de lá. Este foi um dos vídeos avaliados. Nós enviamos esses vídeos no ano passado e assim que nós recebemos a notícia, nós estamos ensaiando bastante pra chegar lá e mostrar um show bonito pras pessoas assistirem. Por mais que a gente tenha participado de alguns festivais, dançado em alguns lugares, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem e dançar num lugar assim internacional, né? Imagina o orgulho das famílias, ainda mais se for idosa e dupla. Eu como mãe, como tia, não precisaria estar indo junto com ela, porque ela já tá com 20 anos, mas eu faço questão. Vai estar emocionante, a gente vai estar nervosa. Ai, vai ser incrível, vai ser uma experiência muito legal. Boa sorte às meninas!